O show vai começar! É aqui, hein? É aqui que eu vou assistir Pode crer Com certeza Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, no SBC Aqui, hein? Ficadinho com a gente Solta ali atrás do Enzo Fez o lançamento, a bola vem passando No domínio, o Anthony vem tentando sair pra jogo Vem ganhando ali o Guilherme Ele tava pelo meio, vem tentando ali o Enzo Vem fazendo a finta, Benício deu bote Só pra Samuel na chorada com o Anthony A bola sai É lateral pra equipe do Graja Samuel solta ali atrás, Guilherme Vira com o Benício Vem com a bola, vem fazendo a finta Bota na frente, na velocidade, na disputa de corpo ganhou Vem com a bola, Gael Na finalização Gol Tá na rede É do Graja Guilherme ganha de cabeça Ele ficou com a bola ali, Benício E o tapa na frente com o Samuel Vem tentando o Benício ali no meio Não bateu, bateu com o Anthony Boa, tá na frente, é ali o Enzo Vem passando o Miguel na chorada Guilherme chega, ganha Vem, Gael, no contrato Tá que fez a finta pelo meio Vem, Gael Gol Edu Graja Gael Mais uma vez Vira esse fio do Fonseca E o camisa número 4, Benício Duas alterações ali da equipe do Fonseca Vencendo o Brasil, grita com a bola, Eza Faz o perigo lateral Teitei enquadra na equipe do Graja Vem, Teitei, a bola vai aí Fez aqui na cobrança No churinho, direto do João Miguel Sobrou Teitei Gol Edu Graja E a bola vai aí 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 E 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 aí a caneta Benício, vem carregando no chute cruzado tiro de meta marcado vamos voltando desse show do intervalo da continuidade esse jogão, 1x0 no placar para a equipe do Fonseca até o momento autorizado jogo já vem cá tentando sair pra jogo, ele vem anzou na marcação, deu bote ali o Anthony vem ficando com o Samuel, revida a série de bola, Samuel vem com ela, vem mandando na área fica no Micael, vem Antônio com a bola fez a proteção no giro, vem na fim da volta ali com o João Paulo vem ajeitando ele na caneta pelo meio vem Micael, na história da Guilherme vem dando tapa pelo meio com o Cael vem sobrando o Samuel, bota na frente e vem carregando jogando no chute na trave tentava ali o João Paulo, a bola sai, a lateral que favorece a equipe do Fonseca está vendo o João Paulo, vem no lançamento na frente, vem Antônio na bola Guilherme deu bote, vem sobrando com o Gael na proteção, no giro, ganha Gael na velocidade, na estourada, vem dando no pé firme, não bate, é bate e tenta Benício fez o lançamento na frente, ali o Antônio vem chegando ali, Guilherme aí na bola, na cobrança, a bola vem passando, tentava ali o Gael, vem sobrando, saiu o giro de meta vem sobrando ali atrás, chega a bola Guilherme vem virando com o Samuel tenta o lançamento na frente, vem Benício voltando um pouco mais atrás com o Guilherme vem na bola, fez o lançamento João Paulo ganha, vem carregando na estourada, ganha Samuel Enzo fez o lançamento na frente, Benício vem ganhando a gente ali, Guilherme vem tentando sair pra jogo a bola vem sobrando, vem sendo lateral que favorece a equipe do Graça vem roubado ali atrás, vem buscando a virada deu tapinha na frente, a bola vem passando, na frente, na disputa, a bola sai tá vendo que o Brasileiro tá vem passando, tenta ganhar o João, o Miguel defende Antônio deu tapinha na frente, a bola, a Feneciza, o Luengo explode no Gael Davi Brandão ventando pra jogo ganhou Isaac na disputa, vem ganhando ali o Davi no chão, vem Gael na estourada sai ali o João Paulo pra jogo, vem carregando, tentou botizar aqui o Davi Brandão fez o lançamento na frente ali com o Enzo ganha o Isaac na estourada, a bola vem passando vem com a bola ali o Davi Brandão, vem Gael na marcação vem Davi com a bola ainda mais uma vez, eu tava pelo meio com o João Paulo afasta dele o perigo vem com a bola Guilherme, vem tentando ali o Teu no bate-bate, vem na sobra vem tentando o Benício, chega na via vem Benício com a bola, vem sendo pra jogo vem Teu ali na disputa, na pressão pelo meio na estourada, vem ganhando tentava ali o domínio, o Gael, a bola vem passando o João Paulo só protege, a bola sai tiro de meta ele pra equipe do Fonseca vem com a bola ali o Davi ajeita ali com o João Paulo vem tentando a finta na estourada, vem ganhando tá com a bola ali o Isaac, bota pra jogo vem no bate-bate ele com o Davi na disputa a bola sai a lateral tá com a bola ali o João Paulo tá com a bola ali o João Paulo, a bola vem passando vem Isaac, vem no domínio Samuel vencendo pra jogo vem tentando ali buscar a opção o Isaac na estourada vem ganhando no bate-bate na canhotinha cruzada e vamos pro nosso show do intervalo você que tá aí ó não sai daí e veja quem faz o carão show vai começar crescer cada vez mais e pra começar vamos logo com o nosso patrocinador oficial e já que estamos no show do intervalo vamos agradecer ao nosso grande patrocinador a Monê Investimentos a Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas e a tá credenciada na XP Investimentos o foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores se interessou é só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br o seu patrimônio merece a nossa expertise e claro vamos agradecer nossos apoiadores o mais novo centro de treinamento de ginásica artística em Campo Grande localizado na estrada do Mendanha número 976 perto do West Shopping de frente para o Clube dos Aliados temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto vem experimentar o mundo de um outro ângulo instagram arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279 a Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral seguro de vida, saúde, odontológico tudo o que você imaginar se interessou entre em contato 219-970-02-9370 ou pelo instagram arroba Madri Pérola Corretora dom diego o colégio mais novo de Santa Cruz com o melhor ensino que você pode ter claro com o preço que cabe no seu bolso ficou interessado? quer saber mais? entre em contato 219-7890-9955 ou pelo instagram arroba dom diego sc lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal o show vai começar então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá e claro agradecer aos nossos parceiros a Artitu é a melhor empresa de turismo que você pode conhecer quer viajar? não sabe por onde começar? não sabe como se organizar? não tem problema entre em contato 219-9188-2732 ou pelo instagram arroba arte.e.turismo onde tem vários pacotes já prontos e claro você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso home studio Leandro você quer ter sua gravação feita? é só entrar em contato e procurar pois tem o melhor pacote para você lá não perca essa oportunidade é um sonho seguro a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje somos especialistas em seguro de auto saúde, vida e previdência será um prazer cuidar de você e sua família entre em contato 219-928-34-3788 ou pelo instagram arroba Prudente Consultoria e vamos para a nossa distribuidora oficial a Tops do Samba ela que é responsável pelo nosso material esportivo sensacional quer ter a sua marca registrada em uniforme uma bolsa e uma toalhinha não tem problema é só entrar em contato com a Tops do Samba arroba Tops do Samba underline ou 219-8526-4100 e feche logo a sua encomenda não perca tempo a marca do Samba também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito e temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho quer mostrar para outros clubes levar para fora faça o nosso DVD de atleta corte do jogo 35 reais base para o DVD com até 10 fotos 25 reais só paga uma vez essa base caso não queira ficar trocando de fotos tem um lance mas não tem narração narração especial 3 reais cada lance ou 20 reais o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada na narração logo depois e o Highlights com até 20 lances 85 reais para você observação a partir do que no DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só com gols de graça para o contratante desde que seja todos jogando pela mesma equipe valores de DVD por jogo fazendo edição de qualquer filmagem então galera quem quiser é só fechar com a gente quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o canal show vai começar transmissão em HD narração profissional retransmissão sem lag de internet em 1080p melhores momentos do jogo análise do jogo em nosso programa esportivo entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados e maior visualização e divulgação do seu jogo o patrão ficou maluco tá jogos da federação de futsal uma equipe 150 duas equipes 100 reais cada outras competições de futsal uma equipe 150 duas equipes 75 reais cada valores para a viagem de futsal o seu site campo de 11 é a parte observação temos pacotes especiais para as ligas lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira e claro olha só você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada no nosso assinale crava que agora é mensal então não perca que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora fecha o jogo com a gente torça para que você possa entrar na nossa seleção moneda rodada no nosso programa assinale crava você quer transmitir seu evento seu jogo de futebol não importa entre em contato no canal o show vai começar 21 979029681 ou pelo instagram arroba o show vai começar o canal que você vai ter a melhor transmissão com o padrão sdc especialistas em esportes principalmente futsal você tem um canal o show vai começar com narradores profissionais com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você então não perca tempo vem com a gente porque o ano está só começando vem galera o show vai começar a tv torcedor para o torcedor